A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou negar se você é meu doce, meu pedacinho de sangue Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha amada Eu não vou negar, minha amada, minha amada, minha amada, minha amada Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, te amo transparente Vou alucinar bem inconsequente o caso complicado de se entender É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Posso ter pensado que você esqueceu de mim É o meu amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Então pra viver É o meu amor Eu venho contido o certo no meu coração Eu não vou negar, você é meu doce Mil pedaços de sangue, eu não vou negar Você é minha doce, amarga, minha alegria Meu coração, minha fantasia Faz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado, de alma transparente Um pouco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que veste com minha cabeça, me deixa assim Que faz eu pensar em você, esquece-se de mim Que faz eu esquecer que a vida tenha pra viver É o amor Alto Miguel Eu tô mentindo certo no meu coração Eu tô mentindo certo no meu coração Tchau, tchau. Tchau, tchau.